Sabe aquelas pessoas que tá cheio de gente que bota a Bíblia embaixo do braço e diz que é temente a Deus e diz que pratica o amor ao próximo? Pode até praticar, mas eu não conheço forma melhor do que demonstrar isso tudo fazendo isso, ó, ajudando o próximo. Esse pessoal aí de uma igreja aqui de Londrina foi pra lá ontem, gente, depois que viu aqui que o pai tava lotado e eles fazem a distribuição de marmitas com frequência e ao verem que o pai tava lotado, que tinha gente lá há mais de 5, 6, 7 horas, eles foram entregar marmitas de graça pra esses pais, pra essas mães, pra essas crianças, gente. Gente humilde, que saiu da Zona Norte, que saiu da Zona Sul, que saiu dos quatro cantos de Londrina e que não tem dinheiro pra comprar um lanche, pra comprar um refrigerante, um suco. Não tem, gente! Isso é amor ao próximo, isso é solidariedade. Eu faço questão de mostrar pra você, ontem a gente mostrou ao vivo no Cidade, eu faço questão de que você acompanhe um trechinho agora. É isso mesmo, viu, Juliano? Olha, inclusive, né, essas marmitas aqui foram feitas aí pelo pessoal também da Igreja Presbiteriana Central, já foram distribuídas aqui. Como você mesmo falou anteriormente, né, Juliano, tem pessoas que vêm aqui que não têm dinheiro nem mesmo pra comprar o remédio que os médicos vão passar pros filhos, vêm com dinheiro contadinho também da passagem de ônibus pra ir embora, e muitas vezes demoram demais aqui, né, como sempre acontece, demoram mais de 7, 8 horas aqui também, aguardando pelo atendimento médico, muitas vezes chega a hora de almoço, hora do jantar, a pessoa não pode tirar o dinheiro da passagem de ônibus pra poder comprar uma comida, né, infelizmente esse é o retrato, né, da nossa sociedade. As pessoas passam por esse tipo de situação, sim. Eu já conversei com várias pessoas, principalmente aqui do lado de dentro, lá do lado de fora também, as pessoas dizem, Daiane, eu tô aqui há horas, eu nem almocei, eu não tenho dinheiro pra comprar uma Marmitex. E graças a Deus, né, esse pessoal desse grupo religioso trouxe aqui também esse alimento, que foi feito com muito carinho, eles mesmos já disseram, continuam distribuindo aqui, né, pra essas pessoas do lado de fora, do lado de dentro ali, as crianças já estão se alimentando. Graças a Deus, né, meu amigo, que vocês vieram aqui também, né, as pessoas trazendo também esse alimento. Ele não quer falar, viu, eu não quis falar, mas pelo menos a gente percebe ali que esse grupo, né, vem com muito carinho pra poder atender essas pessoas. E olha só, continuam aqui, né, fazendo essa distribuição dessas Marmitex, esse alimento aqui, ó, que a gente percebe que inclusive tá muito cheiroso, inclusive, viu, Juliano, as pessoas estão se alimentando, né, porque, óbvio, numa situação como essa, né, de fragilidade, a pessoa já tem aquela certa demora pra poder receber o atendimento, as crianças chorando de dor, muitas vezes, né, e numa situação terrível, né, num verdadeiro inferno astral, a Igreja Presbiteriana Central aqui dá um show de solidariedade também. É com você.